Opa, peraí, quem é aquela gata selvagem? Olá senhorita, muito prazer, eu me chamo John Lagarto, mas pode me chamar de Big John. Por acaso você tem algum parceiro? É que eu tô precisando de uma parceira, sabe? Eu meio que tô na época do acasalamento e preciso deixar minha marca nesse mundo. Sabe como é, né? Eu meio que tô na época do acasalamento.